E você já deve ter ouvido falar no Slackline. Gente, já mostrou aqui no GE. Esse esporte está virando mania. Quem conhece não desiste até ficar craque. E no leste do estado tem uma galera empenhada nessa fita elástica. O nome é diferente, mas quando ganha a versão em português, todo mundo entende rapidinho. O Slackline, que ao pé da letra quer dizer linha folgada, é a maneira radical que os amantes do esporte aqui do leste do estado encontraram para atravessar tudo isso aí, de ponta a ponta. Ah, e sem cair. Bem diferente, né? Eu nunca tinha visto. Eu vim do litoral Espírito Santo Tense, né? Aí eu vi uns caras fazendo, andando numa corda bamba. Então eu perguntei, deixa eu tentar fazer. Aí eu tentei, só que é muito difícil de tentar. É muito difícil mesmo. Então eu vim para cá, trouxe o esporte para cá e mostrei para o meu colega. E lá vai o Lucas. E é sobre a corda bamba que arrisca os movimentos mais radicais. Mas mesmo para quem já tem uma certa prática como esporte, os tombos também são inevitáveis. As mulheres também fazem questão de mostrar que são corajosas. Já o repórter, coitado de mim, nem consegui dar os primeiros passos direito. O slackline é indicado para todas as idades, desde crianças até adultos. E os benefícios para quem pratica esse tipo de esporte, ainda não tão conhecido, são inúmeros. Tanto na musculatura, quanto nas características físicas, né? Na flexibilidade, até na mobilidade do reflexo da pessoa. Acho que isso tudo melhora, né? Mas alguns preferem apenas admirar. O mais difícil mesmo da cabeta é porque ela chacoaia, cara. Se fosse uma fita que ficasse paradinha até que dava.